Música Bem vindos ao Máximo Doutor Especial No programa de hoje vamos dar uma despedida pro Brian Michael Bendis Finalmente ele vai sair do Superman Eu acho que ele vai sair da DC também Eu lembro alguma notícia assim Que ele volta pra Marvel ou não Mas enfim, ele saiu do Superman e é isso que conta E pra isso eu vou falar sobre as últimas histórias dele Em Superman, Action Comics e Legião dos Super-Heróis Nessas edições aqui que a Panini publicou Praticamente são as últimas revistas que a Panini publicou esse ano Das edições número 50 ou 27 até 54 ou 31 Agora fica até curioso, a primeira revista inclusive Ela é de... não sei... antes tinha aqui o mês Mas agora eles mudaram, é de maio De maio até setembro se eu não me engano É de maio a setembro de 2021 E aqui a gente tem a despedida do personagem, não Do autor Também tem a despedida de alguns desenhistas Tipo Ivan Reis estava no Superman Não todas, mas ele fazia algumas histórias do Superman O John Romita Jr. fazia as revistas em Action Comics E também eles vão todos sair Quem substitui vai ser o Philip Kennedy Johnson Pelo menos nessas próximas edições Que vão estar dentro do arco Estágio Futuro Porém, Estágio Futuro não vai ser a próxima revista Eu já estou me adiantando tudo Já estou dando... já dei tchau para o Bentes Mas enfim, Estágio Futuro é um tipo de um arco Eu não diria que é uma saga Mas é um momento de transição da DC Que vai mostrar... acho que são 5 anos do futuro O universo da DC daqui a 5 anos E todas as coisas que mudaram e tal E nesse... nesse momento Acho que vão ser 5 edições mais ou menos 5 ou 6 Que a gente vai ter a Action Comics e a Superman Uma focada no John No Superboy, o filho do Clark E outra focada no próprio Clark E que eu estou curioso Essas histórias no futuro Eu estou curioso, bastante curioso para saber o que vai acontecer Mas antes disso, eu sei que na próxima edição A 55 ou 32 Ela vai estar ligada a um arco da Liga da Justiça É o Inverno Sem Fim Que é um arco pequenininho Que vai ligar... são as duas mensais da Liga da Justiça De setembro e de outubro E a Superman de outubro Fechando esse arco, dando uma despedida Mais uma, né? Como eu disse, a gente está mudando de fase da DC Então várias revistas estão fazendo esses encerramentos Por enquanto a gente tem o Brian McElbanks Se despedindo desses três arcos E aqui a gente tem... são... bem... Action Comics, a gente tem da número 1022 Até a número 1028 A Superman, a gente tem as edições Número 23 até a 28 E a Legião dos Super-Heróis E a gente tem a edição número 7 Até a número 12 A Legião é a única que é cancelada Ela termina mesmo a fase Então vamos começar Vamos começar pela Legião dos Super-Heróis Que eu acho que nesse... Dentre todas, pra mim É a mais fraquinha Assim, Legião dos Super-Heróis É um grupo de personagens Que está há mil anos no futuro Na século 31 E que é super difícil trabalhar com eles Bem, a gente teve várias Desde que eles foram criados Acho que foi na década de 60 Que eles surgem pela primeira vez Eles têm... eles vêm aparecendo São várias edições publicadas Depois é cancelado Então nunca teve uma continuidade tão grande Até porque se passa no futuro Mesmo que se passe no futuro muito distante As coisas que acontecem no presente Vão afetar esse futuro E vão modificar Isso pensando quando a cronologia É mais fechada Pós-crise nas infinitas terras Pré-crise, né? De 85 pra trás Aí podia acontecer qualquer coisa Que estava valendo Mas enfim, de 85 pra frente A gente tem a Legião dos Super-Heróis Aparecendo pontualmente Tem algumas fases bem legais Ou pós-crise, inclusive O Superboy, né? O Clark Kent, ele nunca foi Superboy Então toda uma enorme fase da Legião Com o Clark como Superboy No futuro não existiu E isso é recuperado nos 952 E depois não é O problema Acho que um dos maiores problemas Do Superman e do Bands É que ele não sabe que cronologia Que ele está mexendo Se é pré-flashpoint Se é pós-flashpoint Se é renascimento Se é coisa tirada da cabeça dele E desde a Legião dos Super-Heróis A gente vai ver isso Mas nas outras revistas Também Depois me expliquem Porque eu estou lendo Mas eu estou completamente confuso Do que vale E do que não vale Enfim Na Legião dos Super-Heróis Essas 6 edições A gente vai ver O passeio do John Do John no futuro E aí Basicamente a gente vai encontrar Várias confusões Eles se colocam no meio De um conflito Com um planeta Super-belicoso Depois eles são Eles são julgados Aí a gente vai ver Se eles vão continuar Ou se eles não vão continuar Depois tem uma Edições especiais Que fazem Homenagem Cada edição Cada página É um desenhista diferente Mostrando um pouco O que é a Legião É justamente quando a gente Está vendo Eles sendo julgados E depois Tem um arco Da Krypton do futuro Que inclusive Aparece Aqueles personagens O Zod Do futuro E a família A família dele Como que ela está Que realmente Já tinha esquecido Mas existe uma nova Krypton Criada justamente pelo Zod Afastado do planeta Terra E é isso que a gente vai ver O problema Da Legião dos Super-heróis E o John ainda Tenta fazer um contraponto Que melhora um pouco A história Mas é que Todas as histórias deles São muito burocráticas Elas são burocráticas Tanto no roteiro No modo que as coisas Se desenvolvem Quanto o próprio Grupo de personagens Eles são burocráticos Aí eles fazem A típica Decisão de quem vai ser o líder Aí vota Aí um deles fica bravo Porque não foi votado E ele vai embora Aí depois ele volta O outro fica com Fica birrento E também desaparece Nossa que preguiça Tem uma estrutura Estética que o Bendes traz Em todas as histórias Com apresentação De cada um dos personagens Os legionários Eles apresentam O que aconteceu anteriormente E se apresentam Ao mesmo tempo Mas também é tanto personagem Que não dá pra se aprofundar Em nenhum deles Ou um ou outro Enfim Legião dos super-heróis Definitivamente É um grupo Que é difícil de trabalhar E que pra mim Não cola E essa fase do Bendes Também não colou Depois dela Eu acho que vale a pena A gente ir pra Superman Pro título do Superman Digamos que Esse título Ele é o mais Humano do personagem É o mais humano No sentido que o Bendes Ele quer trabalhar Esse lado Do Superman Clark Kent Ou a identidade mista Que as duas se confundem E o Superman Nada mais é Que o Clark Kent Com super-poderes Lembrando que Esse momento É pós-revelação Então o mundo inteiro Sabe Que o Clark Kent E o Superman São a mesma pessoa E o Superman Tá com o peso Na consciência Não sabe exatamente Se ele Fez certo Se ele não fez certo Então são dois arcos O primeiro arco Chama justamente Caos E a gente vai ver O Superman Conversando com o Senhor Destino Como se O Senhor Destino Fosse psicólogo Mas não é O Senhor Destino clássico Ele já mudou De identidade A gente viu isso Em vida da Justiça Dark Então é um carinha Mais novo E que Sabe que não Cola Essa Essa Participação Esse papel De psicólogo Eles tem muitos Outros psicólogos Que são muito mais próximos Do Clark Como vai O John Jones É um deles Ou o próprio Batman Acho que funciona melhor Do que o Senhor Destino Que eles não tem ligação nenhuma Ok Ele foi O Superman foi lá Pra ver se ele não tinha Nenhuma influência mágica Mas A Zatanna Ou até a Madame Shanadou Seria uma presença Uma pessoa Uma personagem Muito mais Importante Do que o Senhor Destino Que não é Ninguém Na história Do Superman Pelo menos Ele tem um papel Muito secundário Mas Em paralelo a isso Tem outro personagem Tem um grande vilão Que eles vão enfrentar Que é O Shanatot Shanadot Que é a representação Do caos Que foi preso Há muito Muito tempo atrás Querendo pegar de volta O Elmo de Nabu Porque Bem Ele teria o direito Antes de qualquer Senhor Destino Fecha esse arco Em duas edições americanas E depois a gente abre Um ouro Um outro Que é mais voltado Que chama mitológico Isso vai ser em quatro partes E ele é meio confuso Nas primeiras quatro partes A gente vai acompanhar Esses alienígenas Que nunca ninguém ouviu falar Nem o Clark Kent Nem Nenhuma pessoa Praticamente da galáxia Conhecida E em paralelo A gente vê Um desenvolvimento Da história Do Clark Kent Desde que ele nasceu E foi enviado Para o planeta Terra Tudo vai começar A ficar mais claro Mesmo Na última edição Na quarta edição Que conclui A história Mas esses alienígenas São alienígenas Super tecnológicos Super avançados Que sabem Que Krypton explodiu Eles estão observando A explosão de Krypton E veem que um kryptoniano Foi embora Um bebê Foi embora Então eles criam Um super Um super criatura Super espécie Daquela espécie Para tentar Já criar um super soldado Para evitar Que esse kryptoniano Os kryptonianos Que são bem Belicosos Ou pelo menos Alguns deles Para evitar Que esse kryptoniano Possa chegar Nesse planeta E destruir tudo São vários pés Atrás Poxa Que medo De uma criatura Que mal nasceu E de dentro De um planeta Super tecnológico Avançado Que ninguém Nem sabe Que existe Enfim Nessas três Edições iniciais A gente tem Várias pistas Falando sobre Esse passado Do Clark Quente Falando um pouco Sobre A relação dele Do Clark Com a Lois E especialmente Com a Lana Lang Seja em Smallville Depois quando ela vai Ela se transforma Na superwoman Foi no início Do renascimento Era uma série Até legal Que acabou sendo Cancelado Depois ela vai Trabalhar numa Rede de TV Como uma cientista Como fazendo Esses programas De ciência Faz algumas Reportagens E tal E até que chega Na última edição A gente vai ver A reportagem Que ela está preparando Justamente Sobre o Clark Quente E sobre A sua A sua relação A relação Lana Lang E Clark Quente Quando ele morava Ainda Em Smallville Aqui as batalhas Finais Nessa Nessa última edição Então são Seis edições Em dois arcos Que basicamente Eles conversam Para tentar Trazer essa humanidade Do Clark Quente Mas que acho Que não funciona No final A gente tem um discurso A gente tem um texto Que eu achei Até um bom texto Ele é bonito Falando sobre a humanidade Do personagem Mas seis edições Para chegar nele É completamente desnecessário Passa aquela sensação De enrolação E completa superficialidade Que poderia Ser resolvido Na metade Talvez Então de Superman A gente vai para Action Comics Que eu acho Que é a melhor história Desse encadernado Embora tenha vários problemas Justamente no ponto Cronológico O que mais me chama Atenção É que eu gosto muito Do Superboy De Jaquetinho O Superboy Havaiano Que foi resgatado Pelo próprio Bentes Nas revistas Da Justiça Jovem E agora ele volta E vai conversar Com o Clark O Clark Kent Depois que ele se revela E tal Para saber Quem que é ele Mas já nessa Essa relação Achei uma relação Bem legal Eles se aproximam rápido E o Clark Kent É o Clark Kent O Superboy O Connor Kent Também tem uma relação Bem interessante De Ele gosta muito Do Superman Ele vê o Superman Como uma pessoa Muito importante Para a vida dele Mas O que me incomoda Do Bentes Trabalhando nessa história É que a gente não sabe Exatamente Que passado Do Superboy Existe Se é aquele mesmo Do Preflashpoint O que Do Superboy Preflashpoint Está valendo O que não está valendo Porque nem o Superboy Sabe o que está acontecendo Com ele Ele revela Algumas coisas Deixa de revelar Outras que eram Importantes Para a formação Do próprio personagem Ele não se lembra Que algumas coisas Aconteceram Então É um Connor Kent Que não é Nenhuma coisa Nem outra É um Mais ou menos E ainda tem Um outro lance Bizarro Que é a memória Seletiva Superman não lembra Do Connor Mas A Martha E o Jonathan Os pais do Clark Kent Lembram Do Connor De terem cuidado Do Connor Quando era criança Porém A Martha E o Jonathan Estavam mortos Nesse universo Dos Novos 52 E até no início Do Renascimento Eu já nem lembro mais Quando que eles Foram Ressuscitados Então É tão Enrolada Tanta coisa Que não faz sentido Cronológico Que não dá Para entender Em paralelo com isso O planeta diário Ele está sendo Ele foi invadido Pela FBI Porque a dona Do planeta diário A chefona criminosa Da mafia invisível Que estava dominando Os bastidores De metrópoles E de braço direito Da mafia invisível A gente tem a nuvem rubra Que também Estava causando O caos Em todo lugar Então o resumo Da ópera Do Bendis No Superman É caos Caos completo Tem um arco Que chama caos Mas todo o arco Dele é caótico E vem A cronologia pessoal Do Bendis Que ele sempre Utilizou isso Lá em X-Men Guardiões da Galáxia Até mesmo em Demolidor De certa forma Mas a cada ano Ele foi trazendo A sua cronologia Pessoal Mais e mais forte Aqui em Superman Ele está nadando De braçada E isso incomoda Bastante Ele abandona Várias coisas interessantes De desenvolvimento Do personagem E assume outras Que não trazem Nada de interessante Enfim Foi um final Trágico Ou foi Toda uma grande Uma grande Trajetória Que eu não gostei Do Bendis A frente do personagem Mas felizmente Ele vai embora E para não dizer Que ele não trouxe Nada de bom Bem Tem Justiça Jovem Que eu gostei Das três edições Dos três encadernados Que foram lançados E Naomi também Foi bem interessante E agora Eu deixo com vocês Vocês gostam do Superman Não gostam Gostaram dessa fase Do Bendis Ou não Eu quero que vocês Comentem nos comentários Porque eu preciso saber De mais pessoas Que leram isso Ou que realmente Desistiram dele E o que vocês Estão esperando Mais pra frente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papo Do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gaudio Onde eu falo sobre filmes E séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e os meus A gente conversa Sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem recomendações Uma coisa interessante De certa forma Temporal Então dá pra escutar Qualquer um deles Procura no podcast Em qualquer agregador Seja Spotify Anchorage Ou outros agregadores Vocês vão encontrar E vem comentar com a gente Se vocês estão gostando Do Fortaleza ou não Além disso Link da Amazon As revistas do Superman Todas elas Eu já tinha Já tinha acabado Minha assinatura Na número A número 50 Acho que foi a última Da assinatura As outras eu comprei Pela Amazon E sempre acontece De aparecer em promoção E tal E vale a pena E bem Tem a loja da Panini Também Tem lojas especializadas Mas comprando Pelo link da Amazon Vocês ajudam Bastante o canal Vou ficando por aqui Compartilho o vídeo Pra outras pessoas Conhecerem o Superman O final do Superman Do Bentes Gostando ou não Pelo menos Outras pessoas Que gostem Eles vão me xingar E aí a gente conversa Comentários também E sempre tem O seu lado bom Então é isso Já enrolei demais A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos